E quinta-feira é dia de TBT, né, gente? E de relembrar também alguns aí dos participantes mais marcantes do Big Brother Brasil, beleza? Dessa vez é contigo, volta aí pro BBB18 pra falar da participação da sister que ficou conhecida pelo Brasil inteiro pelo bordão Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né, gente? Pois é, da própria Jéssica. Então, venham comigo relembrar sua trajetória aí no reality show. Só bora. Bom, gente, não há dúvidas, né, de que quando o assunto aí é Big Brother Brasil a 18ª edição aí, né, que consagrou Gleice Damasceno como a grande campeã foi uma das queridinhas dos telespectadores, beleza? E mesmo não sendo aí a vencedora, né, uma das participantes que marcou a edição foi a Jéssica, que na época tinha aí apenas 26 aninhos, beleza? Tanto é, gente, que anos depois de entrar aí pro elenco da casa mais vigiada do Brasil a ex-sister também fez parte do reality show de sobrevivência no limite. Bom, isso porque na sua participação no BBB, Jéssica ficou conhecida pelo público aí por sempre estar de bom humor, né, pelos seus bordões icônicos e, claro, por sempre se dar bem nas provas de resistência da sua edição, beleza? Tanto é que ainda na primeira dinâmica aí do BBB 18, Jéssica aguentou aí mais de 10 horas antes de abrir mão aí da liderança. Bom, já na segunda vez a história foi aí um pouco diferente, né? A ex-BBB uniu forças com a participante Paula e em uma dinâmica em dupla as duas aguentaram firmes e fortes por mais de 14 horas de prova e no final levaram então a liderança compartilhada. Por fim, gente, a gente não pode deixar de relembrar uma vez em que a Jéssica ficou em segundo lugar ao resistir por nada mais e nada menos que 29 horas em uma prova de resistência. Dá pra imaginar isso, gente? Complicado, né? Isso sem falar nas várias aulas aí de ginástica que ela comandou e deu aos outros colegas de confinamento. Bom, mas nem só de destaque nas provas de resistência e aulas gratuitas aí pros amigos viveu a Jéssica no BBB 18. Ela também virou meme aí com as suas frases motivacionais, principalmente pelo seu icônico bordão levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Bom, ela também teve outro momento aí que viralizou, né, que foi ao voltar aí de um paredão, disse que se saísse, diria o seguinte, talvez eu tenha sido uma planta, mas pelo menos foi uma planta sem espinhos e com flores. Mas é, a gente já pode chamar aí a ex-sister de Jéssica a pensadora, né, gente? Bom, brincadeiras à parte aí, né, e entre um meme e outro, a ex-sister acabou eliminada da casa mais vigiada do país na 12ª semana aí de reality show, com 73,96% dos votos em um paredão duplo contra Caizá, que na ocasião recebeu 26,4% dos votos. Mas vamos combinar, gente? Seria difícil aí competir com Caizá em um paredão, né? Sem dúvidas, ele foi um dos queridinhos também dessa edição. Bom, pois é, gente, foram aí momentos muito marcantes, né, inclusive alguns deles são lembrados até hoje como memes, certo? Mas me contem aqui quais outros ex-participantes do BBB vocês acham que merecem um espacinho aqui no canal. Deixa aqui nos comentários quem precisa de olho sempre, beleza? E claro, aquele famoso pedido, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Beijo pra vocês, tchau, tchau.